Olá meus amigos, a segunda corrida de cavalo do 5 capim aqui, e o amigo Valdinho aqui, corrida de cavalo. Outra corrida de cavalo, com honra e alegria, aqui dos meus amigos aqui. Olha a reação do público aqui, o outro cavalo chegou com uma distância imensa do outro, distância lá longe. Aí todo mundo alega aqui, olha a reação do público aqui, o 5 capim aqui. Custódia Pernambuco aqui. Olha só quanta alegria dos apostadores aqui, que apostou aqui, nesse jogo, que é o Praga. O Praga deu muitas apostas aqui, todo mundo feliz aqui. O outro cavalo ganhou, com muita distância grande do outro. Uma coisa fora de sede mesmo. Aí o pessoal alega aqui, olha a reação do público aqui. O pessoal aqui sempre vibrando aqui. Claro que tem alguns cristos, outros que também já estão vibrando porque ganham dinheiro. Estão aqui na alegria aqui. Eu gosto muito de divulgar essas coisas. Cultura do sertão, prado, pega de boi, vaquejada, essas coisas. Eu vou sempre fazer esses vídeos aqui pra mostrar o pessoal do sertão aqui, diretamente aqui do 5 postos do Capim. Custódia Pernambuco. Quero também deixar um abraço nesse vídeo aqui pra... Antes que marido do sindicato, pra doutor Rui Brasiliano, pra Tadeu Soldado. E outros que dão valor à cultura do sertão, né? Aí, é muita gente aqui, viu? Você pode observar aí que é uma porção de gente aqui que o pessoal aqui valoriza demais as coisas. De pega de boi, de vaquejada, essas coisas. O pessoal valoriza bem aqui. O pessoal aqui gosta mesmo. Porque, devido a essa pandemia, né, o pessoal não tão muito... Tava muito fazendo festa nem nada, mas... Você pode ver que é muita gente que valoriza muito aqui a escultura do sertão aqui. As coisas aqui valorizadas são essas coisas, né? Pega de boi, de vaquejada, de prado. Quero deixar um abraço também aqui pra... Meu amigo aqui, Genesiano Vaqueiro, lá da Santana do Sabá. Quero deixar um abraço também aqui, aproveitando aqui pra... Meu amigo aqui, o vaqueiro... É... Tadeu Soldado também, que é outro vaqueiro também. É... Val, do sítio... É... Eixo da Serra ali, que é vaqueiro também. E... Outros vaqueiros que tem, né? Evaldo de Marculino. Todos os vaqueiros, todas as pessoas que adoram... É... Valorizam muito a cultura do sertão, né? Vejam quantas pessoas estão alegres ali. Tudo festejando ali. As suas apostas ali que ganharam. Que... Sempre é uma alegria. Todas as vezes que tem prado aqui no sertão, a alegria é mesmo. Vou até mostrar pra vocês o... O... O sol, né? O pôr do sol no sertão. Como é bonito aqui por cima da... Da serra aqui. Da imagem aqui. A coisa é desse jeito aí que... Eu vou... Agradecendo todos vocês aí. Um abraço do canal, mano amigo. Se inscreva no meu canal, dê o like, compartilhe. Dê o joinha pra... Meus trabalhos... Fortalecendo o meu trabalho, né? E sempre continuando. É assim, desse jeito aí que eu sempre vou... É... Fortalecendo as culturas do sertão. Um abraço do canal, mano amigo. Quero também deixar nesse vídeo aqui um abraço pra... O meu amigo Peito Florencio. Lá do canal... Peito Florencio. Coisas do sertão também. Que ele divulga muito com as coisas do sertão. Valeu aí. Um obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu aí, meus amigos. Oi!